Basta apenas um pouco de paz e amor E alguém dizendo eu te amo Uma mão que ofereça água e pão Um beijo, um abraço e um aperto de mão E os povos unidos em uma só voz Cantando a liberdade de todos os homens De todos os homens Negros, brancos, índios e amarelos Apenas um Deus nessa terra E as flores dominarão todos os canhões E o perfume do amor brotando dos corações E os povos unidos em uma só voz Cantando a liberdade de todos os homens De todos os homens Então multidões viveriam assim Sem ódio, sem mágoa, amando a sorrir E os povos unidos em uma só voz Cantando a liberdade de todos os homens Basta apenas um pouco de paz e amor E alguém dizendo eu te amo Uma mão que ofereça água e pão Um beijo, um abraço e um aperto de mão E os povos unidos em uma só voz Cantando a liberdade de todos os homens E todos os homens E todos os homens E todos os homens